Olá modders e modders desse Brasil, eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar aqui de mods. Eu simplesmente adoro mods e pra mim uma das coisas mais legais que os PCs tem a chance de oferecer. Mods ali dão uma longevidade pro jogo de forma absurda, você muda totalmente essa forma de jogar e adiciona conteúdos infinitos aos jogos. Então a gente vai falar de mods aqui, só que mods que meio que passaram dos limites. Esses mods são mods bem estranhos, peculiares, mas que ao mesmo tempo são até divertidos. Lembrando que eu sei que o tarado de plantão tá digitando aí no teclado agora, não teremos mods aí que tiram roupa de personagens, porque esse mod é quase universal. Tem um jogo, ele tem mod que tira roupa de algum personagem e deixa aquilo tudo à mostra, né? Então a gente não vai falar desses mods aqui, beleza? Mas vamos falar dos mods minimamente peculiares. Então não se esquece, deixa seu like e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e vambora pro vídeo. Bem, Doom é um jogo bem antigo, mas ele é um dos precursores aí pra fazer a galera criar mods no PC. A id Software produtora do jogo, ela era bem tranquila em relação a isso, então elas deixavam os fãs criar os levels dela lá, criar o design, criar mod e era feliz da vida. Tanto que vários mods aí pra Doom, inclusive foram reaproveitados em alguns jogos oficiais aí. E Doom recebeu uma série de mods legais e divertidos. E pra efeito de comparação, cara, o jogo recebe mod até os dias de hoje. E nós temos aí um dos mods mais legais de Doom atualmente, que é o Overdoom. Que simplesmente faz o que, né? Mistura Overwatch com Doom. E a criatividade é tão legal, que tipo, tem um mecha, pra quem jogou Overwatch aí, tem um mecha da diva e as habilidades são muito idênticas. O tiro, o fato de você poder voar, as habilidades, a maioria das habilidades de cada personagem do Overwatch, cara, funciona muito bem aqui. Só que dessa vez com os gráficos ali mais antigos de Doom, que deixa o jogo super da hora. Overdoom pra mim é um dos melhores mods aí atuais feitos para Doom. E que mistura aí um jogo legal com um jogo histórico, que é Doom. E fica uma combinação de mod quase que perfeita e divertida pra caramba. É um dos mods mais loucos, mas mais legais que eu já pude observar. Vocês sabem que Minecraft recebe mod pra caramba. É um dos jogos que mais tem mods de todos os tempos. Mas aqui vocês vão entrar em parafuso, porque a gente não vai falar de mod de Minecraft. E sim a gente vai falar de um mod de Minecraft em outro jogo. Temos Left 4 Dead. Left 4 Dead é um jogo aí de zumbi, que você joga em cooperativo principalmente, que é a diversão dele. E aí que você enfrenta hordas e hordas de zumbi. Inimigos, zumbis diferenciados, mais fortes, como a bruxa e etc. Mas tudo fica muito mais interessante quando uma pessoa teve a ideia de modificar totalmente as texturas, os inimigos, as armas, os personagens do jogo, para funcionar como se fosse no Minecraft. E fica minimamente curioso. A gente tem ainda toda a gameplay de Left 4 Dead, mas tudo aqui é pixelado e quadradão. As armas ali são com o design meio que do diamante. Você tem picareta ali, que são os ataques melee. E os inimigos mais fortes, por exemplo, aquele... Tinha aquele gordão, acho que ele explodia. Ele é substituído pelo Creeper, por exemplo, que também explode. Então eles combinam meio que um com o outro. E fica com um design no mínimo peculiar, mas muito legal. E divertidamente estranho. É um dos modos aí belacos também. O Sekiro é um jogo mais recente, lançado em dois criadores de Dark Souls. E, cara, o jogo, ele simplesmente é incrível. Mas ele tem um grande problema, que é a falta de conteúdo depois que você termina ele. Se você usar ele umas duas vezes, já é o suficiente para você ter feito tudo o que tinha para fazer no jogo. E acabou. Então ele é um jogo que meio que tem uma leve caída de vício nele. Diferente dos outros jogos Souls, que você tem uma longevidade maior pelo online. Mas mesmo o Sekiro sendo muito bom, a galera meio que contornou isso nos PCs com mods. E Sekiro recebeu uma infinidade de mods que alteram algumas coisas interessantes. Como, por exemplo, o mod que modifica o jogo para aparecer com Bloodborne. Então você não tem o parry, você apenas tem a esquiva. Mas, em compensação, você cura o seu HP enquanto você ataca o inimigo e toma dano. Então, isso aí modifica basicamente a sua forma de abordar e de jogar o game. Mas não é só isso, Sekiro recebeu outros mods muito loucos. Como as cobras que a gente tem no jogo, transformadas no Thomas the Train, por exemplo. Olha que beleza. Ou, simplesmente, você não jogar mais com Sekiro e sim uma infinidade de mods que modificam o nosso personagem para o melhor gosto. Com a mania era autômata. E, beleza. Ou, simplesmente, o Donald Trump. Ou melhor, o mais recente aí, que meio que virou meme na internet. O UD do Toy Story, que fica muito bom, velho. É incrível como o gráfico combina e fica muito bem feito. Os gráficos, as movimentações, a textura toda no personagem que seria o Sekiro, agora transformado em UD. Cara, os mods de Sekiro são muito divertidos, loucos e estranhos. E, é, precisei mostrar alguns para vocês aqui. Um vídeo de mods, eu acho que não existe, se alguém, no mínimo, não mencionar, pelo menos, The Elder Scrolls V Skyrim. É o jogo mais modado, ou um dos mais modados de todos os tempos. Tem mod pra tudo que você imaginar. Então, o Skyrim recebe mods a, tipo, My Little Pony, que viram os dragões. A mods mais estranhos, só que mais criativos. Como, por exemplo, transforma o jogo num grande level do Super Mario Bros. É, Mario também é outra coisa que tá em tudo, né, velho. Qualquer jogo tem mod Mario, não é possível. Mas, o meu favorito é que transforma o Skyrim no Katamari. Quem já jogou Katamari, meio que sabe como funciona. É basicamente um ser que vai juntando as coisas e formando uma bola de coisas. Tipo, você vai juntando pessoas, objetos, prédios. E vai virando uma bola gigante, consumindo tudo. E tem um mod meio que parecido no Skyrim. Que é uma magia que junta tudo e chega a ser cômico demais. Junta tudo ali uma coisa só e vira, tipo, uma bola. Que cai o FPS, absurdo. Porque tem muito objeto na tela. E junta tudo igualzinho no jogo, velho. Só que aqui, se você me perguntar se tem algum objetivo... Não, não tem objetivo nenhum. Só pra você ver mesmo o circo pegar fogo. E as bagulhas ficam tudo rodeando na tela, travando seu PC. Mas é um dos mods mais divertidos do Skyrim. Que eu acho hilário e muito louco também. Então, merece estar aqui. Resident Evil 2, os fãs foram muito rápidos nesse remake, velho. Já saiu o jogo e mal tinha saído. Já tinha várias séries de mods aí. Um dos mais legais era simplesmente trocar o modelo de personagens do jogo. Então, você podia jogar com NPCs que inicialmente não são jogáveis a qualquer momento. Ou adicionar skins e outras coisas. Mas, entre os mods desses, existiam os mods bizarros. Como substituir o Mr. X por o Thomas The Train. E eu não sei qual é o tara de todo jogo também colocar Thomas The Train nos seus games. Mas sempre tem. Ou simplesmente uma cuequinha sexy da Umbrella no Mr. X. Que é estranho, velho. Por que você vai jogar o jogo assim? Eu não sei. Mas o Mr. X é o que mais sofreu alterações bizarras dos mods no Resident Evil 2. Que são sempre bem engraçadas. Principalmente as músicas quando ele aparece. Que cada hora é uma música de um tipo diferente pra representar o Mr. X, velho. A mais famosa é a Gon' Give To You Up. Que eu não vou colocar aqui pra não tomar flag nem nada. Mas, que cara. Muitas músicas foram colocadas. Várias coisas foram substituídas. E alguns mods ficaram bem hilários. E quebram muito o espírito do jogo. Que ia ser um jogo mais de tensão, né? Outro jogo aí que recebe mods pra caramba. Mas recebe alguns mods no mínimo polêmicos. É o The Sims. O The Sims 4 já tá recebendo uma série de mods aí também. Mas que tem alguns mods no nível de ser tipo... Transformar um jogo numa parada bem adulta mesmo. Que a gente não vai falar aqui por motivos óbvios. Mas, entretanto, existem outros mods no minimamente estranhos também. Como o fato de você poder engravidar um personagem homem. É. Qual o objetivo disso? Eu não sei. Mas você pode ter um homem que fica grávido, barrigudo. Faz teste de gravidez. Tem os sintomas de enjôo. É. 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 Fica um homem barrigudo. Tipo eu. Barrigudo. Só que o meu é barriga de cerveja só. Mas o cara é engravido mesmo. Tem neném e tudo, mano. E como se não bastasse, o jogo ainda adiciona mais detalhes ali com mods. Como o fato das crianças poderem acordar no meio da noite porque mijou na cama, mano. Eu não sei porque as pessoas pensam em mods assim. Mas tudo bem que isso daí dá um pouco mais de realismo. É legal. Mas ainda assim são mods minimamente estranhos no The Sims e engraçados. E por último aqui nós temos o nosso GTA V. Claro, porque não é GTA, né? E GTA também tem série de mods estranhos, bizarros e engraçados. E divertido, como você poder jogar com os personagens do Dragon Ball, Hulk, Homem de Ferro e onde a imaginação der na telha, mano. Mas um dos mods mais legais, só que ao mesmo tempo estranhos, pra mim é o mod ali do Atlantis ou Underwater, que é conhecido. Que deixa o jogo simplesmente submerso em água. E é divertido simplesmente, que eu acho legal. E meio que transforma a cidade em uma cidade sobre as águas, embaixo das águas ali, que você pode nadar simplesmente por ela o tempo inteiro. Mas também um dos outros mods muito loucos aí de GTA é simplesmente o fato de você ter uma arma que você pode atirar veículos, velho. Por quê? Por que isso? Eu não sei. Ou simplesmente sair voando pelo mapa lá e que é Sayajin feliz da vida. Os mods ali de GTA só acabam quando a imaginação acabar. Não tem limite não, velho. E são muito loucos também, que merecem estar mencionados aqui no mínimo. Então, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais mods, deixa aqui nos comentários pra poder saber que eu sei que tem muitos mods loucos por aí. Espalhados mundo afora, sério. A imaginação dos caras que fazem mods são infinitas e absurdas, velho. Então não se esqueça, ajuda a nós. Deixa aqui seu like rapidão pra poder ajudar o vídeo a ficar aí no topo das pesquisas. E se inscreve no canal aí também pra ajudar a nós. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. É nóis. Beijão no popô. E fui.